Eu não passei, o asma na produção, tamo junto Tu é estrela produção Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Tu quer casamento, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu tem casamento, mas eu gosto é das erradas Tu tem casamento, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu tem casamento, mas eu gosto é das erradas Tu tem casamento, mas eu gosto é das erradas Tu tem casamento, mas eu gosto é das erradas Não um woods, mas eu gosto é das erradas Parana original, todos os nascotos à vida Tem casamento, mas eu gosto é das erradas Eu sou da putaria, não tô valendo nada Desenvolve��ou, mas eu gosto é das erradas Ei, caia da bregadeira, uma mistura do seu maridão